Eu te apresento o primeiro empreendimento maker do Brasil, o Debrick lançamento aqui em Guarulhos. Qual é o conceito? Aqui você tem espaços para criar, produzir, empreender, hobby, lazer, trabalho, tudo num único lugar com ótima localização. Fica na Vila Augusta, com excelente localização, no bairro mais cobiçado de Guarulhos, ao lado da Avenida Guarulhos, do Anel Viário e do Shopping Internacional e com muita comodidade. Dois ou três dormitórios com suíte 69 a 89 metros quadrados. Com amplo terraço, depósito privativo e uma vista maravilhosa. A proposta de lazer é desde a piscina coberta, climatizada, com hidromassagem, quadra gramada, playground, brinquedoteca, pet space, wine bar, esportes bar, só que eles vão além. Camel Space, um espaço para você receber seus amigos com piscina privativa, além disso, co-work, que é bacana demais, ateliês, tudo para você produzir, criar, para você empreender. É fantástico. E como é que você vai comprar? O Plano Direto financia o seu imóvel direto com a construtora, sem comprovação de renda e sem burocracia. Você só precisa trazer RG, CPF e comprovante de endereço. E o seu financiamento é aprovado no ato, com uma entrada super facilitada e o saldo em pequenas parcelas. E você ainda pode financiar em 240 meses. E ainda tem presente, tem promoção especial. É, assinando o contrato você ganha a churrasqueira no terraço. E se você indicar um amigo que compre um imóvel Vegas... Você ganha uma Smart TV de 40 polegadas. Entendeu? São ótimas condições, é lançamento, de briga, é apaixonante, é inovador. Rua Santa Isabel 609, o telefone 5908-6800, está esperando por você. Realização, verbos e plano direto. Ele é único, ele é incrível, ele é pra você.